Padre, eu pequei. Pode falar, minha filha. Eu traí meu marido. Mentira. Me perdoa, padre. Perdoa nada, pode contar esse babado agora. Eu fui numa festa ontem, o meu marido, ele preferiu ficar em casa vendo o jogo do Vasco. Eu bebi um pouco. Muito. Conheci um cara. Meu Deus, e aí? E aí que eu fiquei com esse cara. Ah, e aí? E aí que ele me chamou pra casa dele. Mentira que você foi. Fui, padre. Você usou camisinha, né, Sheila? Padre, eu não quero falar, não quero entrar em detalhes aqui. O importante é que eu tô arrependida. É o Rogério, né? Rogério, aquele moreno que senta na segunda fileira, na missa? Não quero citar nomes. Minha filha, isso vai ficar aqui só entre mim e você e Jesus. Conta aqui no buraquinho da verdade. Foi o Rogério, sim. Pai, não sabia que tinha sido Rogério. Ele veio aqui anteontem. Falou que o casamento dele não estava bom. E a mulher dele veio aqui ontem e falou que achava que ele estava chifrando ela. Mas até a gente lê uma coisa na outra. Ó, padre. O Rogério, ele confessou alguma coisa assim sobre mim? Ah, minha filha. Se eu te falasse tudo que eu escuto aqui, você fica chocada. Tipo o quê? Ah, não sei se eu posso falar. Ah, que isso? Ah, filha, eu não posso falar assim, não, filha. A filha da Claudete está grávida. Mentira. Está grávida. Quem é o pai? Ah, não, não. Pelo amor de Deus, não me importa nessa situação. Pelo amor de Deus. É o que eu estou tentando descobrir. Mas eu sei que o Coroinha não foi. Porque ninguém é viado. Marçalinha gay? É gay. Já passou um rodo na metade da missa, né? Você está por fora. Gente... Ah, se você soubesse o que eu escuto aqui. Ô, padre. E eu aqui, minha penitência? Não, faz o seguinte. Você vai rezar três ave maria e cinco o Pai Nosso. Se você descobrir quem passou sífilis por vó de mim, você volta aqui e me conta, tá? Pode deixar. Combinado. Beijo. Beijo.